Olá, tudo bem? Para o momento. No livro 1º de João, capítulo 4, versículo 11, diz Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quando falamos de amor, primeiramente pensamos em amar o próximo, amar a Deus, amigos, amores românticos e poucas vezes pensamos no amor por nós mesmos. Não há formas de amar outras pessoas se nosso coração não estiver cheio de amor. E para isso, precisamos nos amar, entender quem somos, entender nossas limitações, nossos medos. Precisamos exaltar nossos atos de coragem e assim desenvolvermos o amor por nós, pela pessoa que somos. Se cada um buscasse primeiro amar a si, ficaria mais fácil amar aos outros e amar ainda mais a Deus. Nossa alma precisa estar inundada pelo amor. Só assim conseguiremos espalhar a todos esse sentimento tão bonito e tão abençoado. Deus nos amou. Cabe a nós amarmos também. Então, abra seu coração para sentir todo o seu amor. Confie, tenha fé e siga seu caminho, porque é só vivendo no amor de Deus que conseguiremos ter uma vida digna e nos orgulharmos dela. Que Deus te abençoe.